Olá meninas! Não fiquem com medo, essa sou eu. Quer dizer, eu também sou eu quando tô maquiada, né gente? Maquiagem vem pra realçar aquela beleza que tá um pouco escondida. Você não consegue ver. Mas assim, eu gosto muito de começar os meus tutoriais, não a introdução, mas hoje é um dia especial, é um rumo-se comigo. Mas quando eu vou fazer tutorial de maquiagem pra vocês, eu sempre começo o tutorial fora introdução, tá? É sem maquiagem, pra vocês conseguirem visualizar como que é o antes e o depois, tá? Como que a maquiagem transforma os truques que a gente usa pra poder deixar assim, a gente mais bonitinha, né? Não, e eu não me considero feia, feia, sem maquiagem não. É natural. Tem olheiras de cansaço, né? Mas tudo bem, quem que não tem? Ainda mais quem é mãe, né gente? Tem que ter olheira de cansaço. Mas vamos lá. Pra poder a gente amenizar isso aí tudo, deixar um pouquinho mais uniforme a pele, vem os truques, vem as bases, o corretivo, os lápis e as máscaras. Hoje eu venho mostrar pra vocês o rumo-se comigo. Eu estou indo, eu tenho que ir no correio, eu tenho que comprar um tênis pra Emanuele, e eu tenho que ir, onde mais que eu tenho que ir? Eu tenho que ir, eu tenho que ir no mercado e eu vou buscar a Emanuele na escola. Então eu vou mostrar pra vocês a maquiagem que eu vou, que eu uso pra esse tipo de ocasião, pra esse tipo de tarefa, tá bom? É bem simplesinha, bem rapidinha e bem facinha de fazer. Então vamos lá começar. Eu vou passar um primer pros olhos do meu potencializador de sombra da Boticário, que hoje é chamado de primer, mas eu continuo chamando ele de potencializador. Passo em toda a pálpebra. Meninas, eu tenho essa paleta aqui, que é a Naked 4, tá? Ela é assim, ela é uma inspiração de Naked, se eu não me engano, a Naked 2 e a Naked 3. Então os xing-ling pegaram e misturaram essas aqui e fizeram a Naked 4. Eu vou usar esse marronzinho aqui. E vou passar ele em toda a minha pálpebra. Eu vou pegar o meu lápis preto. Esse aqui é o Jumbo da Dylos. Ele tem até que fazer a pontinha. Aí eu vou pegar o meu pincel de fazer delineador. E vou delinear aqui, ó, bem pouquinho, tá? Gente, hora da máscara. O que eu faço? Eu pego, como a minha máscara amarelinha tá acabando, eu olho o que que eu faço. Eu gosto desse aplicador. Eu já não gosto desse aplicador grandão, tá vendo? Olha a diferença. Eu gosto do pequenininho. Então eu pego o meu aplicador pequenininho, e enfio na máscara que tem bastante, que é a da Maybelline, a Pumper... Ope. Pumper. Ope. Meninas, eu já aproveitei e já passei o lápis preto um pouquinho aqui, olha. Eu não cheguei muito aqui no início do olho com o lápis preto, mas da metade do olho pra fora, tá? Já pra dar uma aumentadinha no olho. Nem precisa, né? Meu olho já é grande. Mas eu gosto de fazer isso, tá? Não gosto de trazer muito aqui pra dentro, não. Tá? Só do meio pra fora. Agora vamos pra pele, pra depois eu passar a última camada de... Última não, primeira e última camada de máscara. Vocês sabem que eu gosto de passar base... Tá cortando, né? É pra vocês verem melhor. Desculpe, dei muito o zoom. Vocês sabem que eu gosto de passar base com o meu pincelzinho, esse daqui, super definido, que é pra área dos olhos. Passar corretivo aqui e tal, aqui e aqui. Não gosto todo como eu faço. Só que eu acho que ele é tão preciso, eu gosto tanto que ele espalha, do jeito que eu uso só ele, né? Acabo nem usando mais os meus pincéis grandes de passar base, eu uso mais ele. Só que antes de passar base, como o meu rosto tá muito oleoso, eu uso um primer. Esse primer aqui é o da Impala. Pra quem imaginava, assim, como eu, que Impala era só esmalte, a Impala também fabrica primer pros olhos. E acho que tem outros produtos de maquiagem, assim, dessa linha. Então eu passo nas áreas que tem mais oleosidade e aqui embaixo dos olhos, tá? Pra segurar a base. A minha área mais oleosa, gente, é a testa. Ela é assim, eu termino de tomar banho, tô secando o cabelo, minha testa já tá oleosa. e a testa, né? Podia deixar de faltar. As minhas super entradas. Pra sair no dia a dia, ou eu uso só o corretivo, ou eu uso só a base. Hoje eu vou usar só a base, a minha base é a Match Master, na cor 5.0. Até quase acabando, gente. Se eu despedir outra de presente pro marido. Na área dos olhos, o que eu gosto de fazer, é fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Eu olho assim e passo ela. Eu não gosto de fazer assim, não. Ela é enrugadinha, tá vendo? Ela tem bolsinhas. Aí se eu passo assim, ela não pega tão bem. Mas assim ela cobra o meio, ó. Então vamos lá. Tchau, tchau. Agora eu vou passar o blush. Tchau. O que é? Meninas, e o look final ficou assim? Deixa eu mostrar pra vocês agora os batons que eu usei, né? Que eu só mostrei, mas não falei o nome deles no vídeo Eu tenho esse batom, o número 20 da Halette Ele é uma cor linda, 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 linda Eu já mostrei ele em vídeo pra vocês Esse batom é bem facinho de encontrar em farmácias Essa marca, na verdade, não vou dizer o batom Mas essa marca, ela é facinha de encontrar, assim, em farmácias Halette, na cor 20 E o meu batom é da Westwild, na cor E902C Tem algumas lojas virtuais que vendem essa marca de batom Eu acho linda, ela é cremosa É gostosa demais, gente Botei essas duas misturinhas de batom no lado É super hidratante, eu acho linda essa cor Pra moreno, assim, pra minha cor, eu acho que super combina Então eu tô indo lá, o meu look Vou mostrar pra vocês a camisa que eu tô usando Que eu vou sair hoje Essa daqui Um pretinho básico Eu tô de shortinho indo por baixo Tem que colocar a calça Eu não coloquei porque tá muito calor Eu pensei que eu vou colocar a calça só na hora de eu ir embora Na hora de eu ir embora Agora eu não dei de casa com calor Tá? Então é essa daqui, ó Que tem essas escritas e love e tal Tá? A sapatilha que eu vou também usar hoje pra sair Também é do Bazar SSK Eu vou mostrar pra vocês Essa daqui Então se você quiser conhecer o Bazar SSK É só você entrar no site BazarSSK.com.br Também tem o Facebook Instagram Que é o Bazar SSK É arroba Bazar SSK Tá bom? Se você quiser comprar lá e quer ganhar um descontinho Use esse código que vai passar agora Que você vai ganhar 5% de desconto em toda a sua compra Né não? Muito bom Então é isso, meninas Tenho que ir lá no meu compromisso agora Vou lá Eu queria até gravar o vlog pra vocês, sabe? Mas tá complicado Gente, eu acabei vendendo o carro pra terminar a minha casa E eu tô andando no carro do meu marido Que é aquele trabalho, o carro da firma E assim, eu não tô dirigindo Ele dirige pra mim Porque ele tem que me buscar Ele vai me deixar no lugar Daí ele vai fazer o serviço dele Depois eu ligo pra ele me buscar Ele vai me levar em outro lugar Fica complicado gravar vlog assim, sabe? Com ele no carro E tem as ferramentas E tem tudo uma bagunça Mas eu pretendo gravar um vlog pra vocês Eu acho que quinta-feira Eu tô viajando Eu quero assistir 50 tons de cinza Aí eu tava pensando Poxa, eu queria gravar um vlog Pras meninas Faz tempo que eu não gravo Eu sei que vocês gostam Então eu tô planejando aí Gravar um vlog nessa viagem E se você também vai assistir aí Seu 50 tons E você grava vídeo Grava também aí A sua ida aí pro cinema Já que eu moro no interior Eu tenho que ir pra capital pra assistir, né gente? É meio que uma aventura Então eu vou ver se eu gravo pra vocês, tá bom? Então é isso, gente Um beijo no coração de cada uma de vocês Se Deus quiser, até o próximo vídeo Tchauzinho 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 Tchauzinho